Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim fazer um vídeo de tour pelo Walmart. Olha o tamanho desse pacote de batata. Meio que tem muita coisa, é isso. Aqui é a parte das bebidas, tem muita coisa, estou procurando o meu cliente preferido, que é o Dr. Peeper. E eu não encontro ele. Vê, cadê, cadê, cadê? Eu não acho. Achei, achei, achei. Eu vou pegar esse aqui. E só tem tipo de vários. Gente, vem 6, isso é 3 dólares, não é 4 e 58, muito barato. Tem Coca-Cola de vários sabores, essa é de cereja, já provei, e ela é uma delícia. É muito barato. Eu penso que a gente vai te falar de todos os tamanhos, mas olha isso. com o mercado, é muito barato. Esse mercado a gente tem tudo, todas as minhas turmas são tudo, ensacadas. Mas, tipo, tem tudo por isso aqui. No Orlando eu comprei isso. Acho que foi um estrogonofe. Não, foi comida japonesa. Aqui no Walmart, e ela era tipo assim, ó. Vinha num saco e você colocava no forno. Olha isso. Claro. Que belezinha. Aí você pensa que o Brasil é barato. O Brasil não é barato esse regnais. É muito caro. Aqui é só 3,90 dólares. Um tipo de baratinho. E eu já comi. E é muito, muito, muito bom. Então vale muito a pena comprar isso. E eu vou sair logo desse corredor. Porque tá muito frio. Essas fontes vão pra... Um, só. Só que ele não remarca aí. Ela tá... O mato da letra. O mato da letra. Tipo... Não sei. Eu sei que é um lugar pra ver. Tipo que... Aqui tem tudo. Tudo tipo... Tudo. Tem eletronita só pela construção. Beleza. Tipo... Olha esse DVD. É o show de as vezes muito pequeno. E pra quem não sabe. O som. Olá. E... Eu fui no show dela. Então eu vou deixar aqui na descrição. Só lembrar... O link do vídeo que eu gravei logo no show dela. Olha que bonitinho. É o link do vídeo que eu tenho na internet pra comprar. E aqui são... E aqui são... Os copinhos de tambor bonitinho. E tá super barato. Pelo menos. O legal de vocês verem dizer que as pessoas estão uma carta de cinta. Pra todos os da plataforma. E aqui... Tem muitos cartões. Tem mais pra cá. Mais cartões pra cá. Vocês sabem que ele quer me aloçado. E provavelmente na internet manda sujo. Olha só como que é. 59 dólares, gente. Olha esse... Conjunto de pincel. É que tava louca por esses dois pincéis que eu não achei lugar. Nessa cara. Essa base aqui. Vale muito a pena comprar. Mas olha por esse. Pode comprar um pouco. Caramba. Não sei se eu levo de mulher. Mãe, calma aí que eu vou ver o livro. Então, gente. Aqui são os pardos deles. Eu preciso comprar um paper. Bom, gente. Tá bem. Que revista. Meu pirão. A gente não tem um cabrinho. Essas coisas aqui. São meio... Curiosos. Quer dizer, para adolescente. Então, foi esse vídeo. Não ficou tão grande, né? Porque não dá para mostrar tudo. Mas eu mostrei as partes que eu mais gosto no mercado. E foi isso. Um beijo. Até a próxima. Tchau.